O primeiro-ministro, até bem, prolonga a suspensão dos castigos do Grupo Arte Marcial no Grupo Arte Ritual Sira. O primeiro-ministro, o Caírala Sanana Guzmão, informa a jornalista Sira que a entrevista quinta-feira, semana-feira, o primeiro-ministro de Fulano Abril, que é o Palácio Presidencial, dizem que o governo aprova a resolução para prolongar a suspensão do Grupo Arte Marcial no Grupo Arte Ritual Sira. Também, é a escola balu, aluno sem mestre do Grupo Arte Marciais, o que é o professor Sira, no grupo estudante do Grupo Selo. No Nese, durante o Fulano, se há dia na fata em Arte Marciais, Sira e a Rilara, no tempo idade, se há o que é a competição Arte Marciais Nian. Mas está ali, quando o russo vai ao contrôl da minha vacina, o 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 fato entre ele, mas ele é malo na minha vacina. Eu dormi para cá, quando o americano não apresenta. O presidente é da Convada, é o presidente do meu direito, mas o governo sai da solução, e a campanha, todo, quer ver? O em moza venda, que até é o meu, que até é o meu. E até, o meu, o seu público a toca, influencia-se, tem que chamar o ar. E eu não queria nem a vacina, a roupa. Competição também é arte. Tem que fazer arte marcial, porque temos arte marcial. Nós temos que fazer arte marcial. Mas não tem competição. Mas não tem que fazer arte. A reportagem Sabina Sansa, Televisão TimorPos. Se inscreva no canal e ative o sininho.